Olá, essa semana a gente vai falar de estudo. Vamos falar de estudo com Wagner Tito, que estudou na Ecole Quebec de 2010 a 2013, e Wagner foi um dos primeiros alunos da Ecole Quebec a conseguir ir estudar no Quebec com bolsa quase de graça. Wagner mora no Quebec há sete anos e compartilha hoje conosco a sua trajetória e várias dicas. Wagner, boa tarde, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo. Tudo bem, e você? Tudo. Muito ótimo, muito obrigado por estar conosco hoje. Então, pessoal, o Wagner é um dos mais antigos alunos da Ecole Quebec da Unidade de São Paulo. E, Wagner, pode explicar por que você está aqui hoje? Porque você é um dos alunos que conseguiu muito bem o seu projeto. Sim, na verdade, sim. O motivo de eu estar aqui hoje é para explicar um pouco do meu percurso de imigração. E eu fui um dos primeiros alunos a conseguir fazer o programa do PEC, o programa de estudo, e também conseguir bolsas de estudos pagas pelo governo canadense. Então, tem muita pergunta a esse respeito. E a gente vai esclarecer para todo mundo hoje. Então, para as pessoas que estão assistindo agora, o que é o PEC? É um programa de experiência quebequense, que sempre foi, até hoje, é a via rápida para ir estudar. Tem uma experiência de estudo, uma experiência de trabalho no Quebec. Mas, durante esse programa, durante esse tempo que vocês estão lá estudando o trabalho, tem a possibilidade de pedir a residência permanente. Então, esse programa existe há quase dez anos. E Wagner foi um dos primeiros alunos da Equal Quebec, eu para o Quebec, com esse programa, e conseguiu a imigração. Wagner, pode explicar para nós? Porque, bom, o PEC, a gente explicou, recentemente mudou. Obrigado. Vamos falar da sua experiência. Quando você foi lá e depois explicar o que mudou e como é possível. Eu mudei para o Canadá em 2013, mas teve uma mudança no processo seletivo em 2012, 2011 e 2012. Foi por isso que eu escolhi o PEC, na verdade. Antes, quando você fazia a imigração, você precisava mandar só suas documentações, tinha uma lista de carreiras, você conseguia um número de pontos, e com o número de pontos você conseguia sua residência permanente, e mudava. Eu ia fazer esse processo, e quando eu estava para mandar minha documentação, meu dossiê estava pronto, no envelope, o governo quebequense anunciou que não seria mais possível por causa de algumas carreiras, e a minha carreira entrou na lista que não entrava mais para a imigração tradicional. Então, o PEC era meu plano B, e acabou sendo o meu primeiro plano, e foi o melhor plano que eu fiz, na verdade. Então, assim, eu tinha interesse em mandar, na época que você só mandava o dossiê, e eu lembro que eu estava tudo pronto, estava traduzido, pronto, ia pôr no Correio, e aí saiu a notícia que o processo tinha mudado, e minha carreira não estava mais na lista que eles aceitavam para receber a imigração via, na época, Correios. Então, eu fiz o PEC. Foi aí que o PEC veio como alternativo. Isso, infelizmente, parece comum, porque os programas de imigração no Quebec, eles mudam. Não todo ano, eles mudam com frequência. Isso não é a primeira vez que acontece. Alguns que vêm, começam a estudar, têm um plano. Podemos falar, primeiramente, que uma dica seria ter o plano A, B e C. Sempre, sempre, sempre. Quando você faz um projeto de imigração, tem que ter um plano A, um plano B, um plano C, D e E. Porque se o plano A não deu certo, você vai no plano B, se o plano B não deu certo, você vai para o plano C. Então, assim, o PEC era o meu plano B, na verdade. Então, quando o A não deu certo, vira para o plano B e vamos atacar o plano B, foi o que acabou dando certo. É bom se organizar nesse sentido. Então, vamos falando do plano B, que se tornou o plano A. É a melhor coisa que eu fiz. Pode explicar isso para as pessoas que estão assistindo agora, que nem sabem onde é o Quebec, e o que é esse PEC. Pode explicar o que aconteceu no seu caso, por favor. Então, o programa de experiência quebequense é quando você vem estudar ou numa universidade, ou num college, você faz uma graduação, mestrado ou doutorado. E ou se não, um programa técnico, que é o programa do DEC. No meu caso, eu decidi... Quando eu estava aplicando, eu apliquei para mestrado e para college. Então, eu tinha... Dentro do meu plano B, eu tinha o plano A, o plano B, o plano C e o plano D. Então, eu apliquei para quatro mestrados e dois colleges. Eu fui aceito em dois mestrados e dois colleges, e aí eu tive a possibilidade de escolher. E nisso, quando você faz os seus estudos aqui, uma vez que você terminou os seus estudos, você passa a ter direito... Na época, você passava a ter direito direto a um visto pós-trabalho, que era exatamente a quantidade de estudos que você teve em... Dada em visto de trabalho. Ou seja, se você estudou três anos, você tinha três anos de visto de trabalho. E nesse meio período, você pode pedir a sua residência permanente, né? Podia, na época, com as regras da época. E que era assim, automático, certo? Sim, era automático. Você terminava a escola, você já pedia serviço de pós-diploma, eles já te emitiam, e nesse meio período, você fazia um ano, um ano e meio de estudos, e você já chegava a sua residência permanente. Tinha como aplicar e depois, em seguida, a cidadania. Tá. Isso teve uma mudança aí nesse meio período, que não é dramática, mas... Então, fala, fala, Ludo. Sua experiência era três anos de estudar, três anos de visto de trabalho, durante esse período de meio período, você pode pedir residência e conseguiu. Hoje? Hoje seria como? Então, hoje, o que muda nesse programa é que você vai fazer os seus estudos. O que... A maior mudança hoje foi que, assim, agora existem listas onde tem carreiras em demanda, e o governo coloca essas carreiras em demanda pra poder atender a falta de mão de obra aqui. Então, primeiro, pra você se inscrever hoje na universidade ou no colo de mestrado, doutorado, você vai precisar ver se a sua área ou a área que você tá buscando tem a carreira que você quer estudar. Uma vez que você fez isso, você vai fazer os seus estudos aqui, seja com bolsa ou sem bolsa, concluir, tirar o seu diploma, e aí você vai precisar de pelo menos 12 meses de trabalho na área que você se formou pra, em seguida, pedir a sua residência permanente. Então, assim, essa foi a única mudança que teve aí pro PEC Estudo, né? Então, lógico que, assim, tem mais detalhes nisso, mas, no geral, essa foi a grande mudança. É mais focado agora, o PEC Estudo, em comparação à sua trajetória, hoje em dia, o PEC Estudo é mais focado nas profissões em alta demanda. Exato. Eu posso explicar, por exemplo, o que aconteceu comigo foi, quando eu fiz meu PEC, a carreira que eu estava buscando estava em alta demanda. Então, foi muito mais rápido, foi muito mais fácil pra eu estudar, conseguir bolsa, entrar no mercado de trabalho, porque a carreira tá em demanda. Então, o que as pessoas têm que pensar como vantagem, se eles colocam listas, e essas listas mudam de acordo com a economia, de acordo com agora com a Covid, uma série de fatores, que pode facilitar, às vezes, até pra você, do que dificultar. Não vejo isso como uma dificuldade, porque você tá sendo mais dirigido, na verdade, pra entrar na sua área, e vamos supor, se tá faltando mão de obra na sua área, e você se formou nessa área, e migrou pra cá, e vai pro mercado de trabalho, é muito mais rápido pra você entrar, porque tá faltando. Quando falta mão de obra, você não vai buscar emprego. As empresas vêm nas escolas buscar os alunos. Então, eles brigam pra levar os alunos pro mercado de trabalho. Essa, talvez, é um dos fatores que muita gente não pensa quando você tá na escola, né? Então, quando você quer vir estudar, na verdade, né? E, no seu caso, o que que fez, toda diferente também, foi as bolsas de estudo, certo? Porque muitos brasileiros, muita gente, né, entra em contato, né, porque eles querem estudar, mas lá, o valor do curso, ninguém tem. Então, pode explicar. Você não unicamente conseguiu uma bolsa, mas duas, certo? Eu consegui, sim. Eu consegui bolsas no mestrado, no doutorado, ao ponto que o consulado canadense, no Brasil, me pediu pra eu escolher. Ele falou assim, eu não posso te dar bolsa, na verdade, eu não posso te dar visto pros dois. Eu sei que você conseguiu bolsa pros dois, mas eu só vou te dar visto pra um, ou pro colégio, ou pra universidade. E, ainda assim, eu escrevi uma carta justificando que eu não tinha tomado uma decisão e que eu precisava passar com o visto pros dois pra eu poder decidir uma vez que eu chegasse aqui e eu consegui até o impossível, né? Que foi eles me darem visto pra tanto pra universidade como pro seu chefe. Então, é bem interessante isso. Assim, tem que pedir, na verdade, né? Mas vamos lá, responda aí na sua pergunta. Como é que foi o meu processo pra conseguir a bolsa de estudos, né? Como é que isso funciona? Eu, quando eu me inscrevi, na verdade, pro college, vou começar falando do college. Quando eu me inscrevi pro college, eu consegui minha carta de aceitação, minha carreira estava em demanda, a contingência de pessoas aplicando pra esse curso era bem menor, porque eu apliquei pra um curso de gestão de projetos em comunicação gráfica, então não tinha, na época, tantas pessoas aplicando pra um curso de gestão, ainda mais que envolve bastante cálculo, matemática, assim, isso assusta um pouco as pessoas, né? E aí, quando eu recebi minha carta de aceitação, eu comecei a falar diretamente com o diretório acadêmico, e aí eu falava com a... Eu descobri, na verdade, assim, fui conversando, ligando pra uma pessoa ou outra, e eu consegui o telefone da diretora pedagógica dos... acadêmica, né? De todos os cursos. E aí eu peguei e mandei uma carta explicando a minha situação. Eu falei, olha, eu tenho... Muito obrigado, tô muito feliz de ter sido aceito, mas eu tenho dinheiro pra viver somente um ano. E, assim, os meus custos hoje são necessários... Só paga um ano de curso, eu não consigo pagar os outros. E aí eu peguei e fiz todos os cálculos, né? Porque eu coloquei, olha, custa em média 7 mil dólares pro estudante internacional por sessão. Se você faz isso, tem 14 mil, vezes o câmbio do dia dá tanto. E aí você tem que fazer, adicionar aí pelo menos uns 10, 12 mil dólares, até 15 mil dólares pro custo de vida. E aí isso, vezes o câmbio do dia dá tanto. Aí eu fiz todos os cálculos e dava um orçamento pra mim de aproximadamente 100, 150 mil reais por ano pra estudar. E eu falei assim, eu não tenho esse valor. Eu não tenho. E eu escrevi no e-mail, expliquei tudo pra coordenadora pedagógica, eu falei assim, existe uma possibilidade de eu ter algum tipo de bolsa que pudesse me ajudar nos estudos? E aí a gente começou a conversar, três e-mails que ela fossem, espera um pouquinho que eu vou verificar essa informação e já venho. Daí depois de uns dias ela me escreveu, ó, toma esse formulário, você pode se inscrever pro CGEP internacional, a gente que te indica, e aí assim, é lógico que eles avaliaram o meu currículo, avaliaram minhas notas na universidade, meus diplomas e tudo. Eles juntaram, montaram um dossiê e mandaram pro CGEP internacional pedindo uma bolsa pra mim, pra eu ser tratado como um estudante quebequense. E levou aí, acho que uns três, de três semanas a seis, aproximadamente, eu não lembro mais, mas eu acabei ganhando a bolsa. Então, assim, eu não participei de nenhuma prova, eu não fiz nenhuma prova, eu não fiz nenhum teste, eu não fiz nada. Eu conversei com a coordenadora pedagógica, pedi uma bolsa, ela me indicou pro CGEP internacional, que eles dão bolsa de estudos para estudantes internacionais, é um CGEP que, o CGEP internacional, ele tá focado pra ajudar o programa de reiocito deseleve internacional. Eu não sei como dizer muito bem isso em português, mas é, se eu explico, ele ajuda os alunos internacionais a passarem nos cursos e conseguirem bolsas e terem uma ajuda financeira ou psicológica, ou enfim, uma série de outras ajudas. E aí, eu recebi minha bolsa, eles me aprovaram e depois disso, eu só dava risada. Mas as pessoas estão assistindo e pensando, ah, mas isso é um caso, ele tinha sorte, não é assim, tem bolsas mesmo, tem muitas bolsas, certo? Sim, tem muitas bolsas. Não pode explicar essa parte, porque estudar no Quebec com o Pequisturo e com bolsa não é uma coisa de sorte, é uma coisa bem possível, certo? Sim, é realizável, assim, e eu não estou inventando história, eu não estou, eu só provo a vida, eu vivi isso e depois disso, eu acabei ajudando dois outros amigos a fazerem a mesma coisa, eles fizeram e conseguiram bolsa e teve um até que conseguiu mais que eu, que foi, a escola pagava a estadia dele, então, assim, ele ganhava uma mesada até para poder estudar, então, assim, quando você se inscreve, a vantagem de você se inscrever em uma carreira que está em demanda significa que você tem mais chances de conseguir bolsas, você tem, eles olham com mais carinho para o seu caso, porque está faltando um monte de obra, então, eles vão te ajudar com bolsas, de estudos, e não é só, por exemplo, você pode ter, no meu caso, eu tive uma bolsa que era uma bolsa que era tratada como se fosse um quebequense, então, ao invés de eu pagar 7 mil dólares por sessão, eu pagava 145 dólares, o que não é nada, mas você pode conseguir bolsas, tem bolsa parcial que você paga só metade, tem bolsa integral que foi, no caso, a minha, que foi tratada como um quebequense, tem bolsas ainda que eles te dão a bolsa, como foi meu amigo que ele conseguiu até mais que eu, ele conseguiu a bolsa de estudos que ele era tratado como um quebequense, mas ele recebia, acho que 700 dólares para pagar a estadia dele, e depois, quando você entra nos estudos e começa a estudar, você pode ter outras bolsas, por exemplo, bolsa de alunos que moram sozinho, alunos internacionais que moram sozinhos e precisam, talvez, de ajuda financeira, tem bolsas de Natal, enfim, tem bolsas, é uma série de bolsas, então, assim, eu vivia na porta de bolsas lá, sempre batendo, qual que é o formulário que eu preciso preencher para isso, e ajuda, e tem bolsas para todo mundo, na verdade, então, assim, esse é o tipo de bolsa para te ajudar a se instalar, digamos assim, e viver bem, depois disso, tem todas as outras bolsas que são bolsas para te incentivar no estudo, então, se você fez um trajetório acadêmico bom, com boas notas, e você tem algumas competências, se você desenvolve competências, existem vários organismos que dão bolsas de estudos para as escolas, os CEGEPs, e nisso, eles dão aos alunos que têm uma melhor performance, então, isso até é um incentivo para você estudar mais que os outros, porque você acaba ganhando uma bolsa no final de cada sessão, ou no final do ano, de repente. Como você bem falou, se você quer estudar lá, claro que, bom, os quebequens no sistema de educação do Quebec fazem que é de graça até o fim do ensino médio, você entra no CEGEP, no college, e lá você paga um pouquinho, não é muita coisa, é quebequens pagam um pouquinho, se você é estudante estrangeiro, chegando lá, vai ser, por todos os valores que você falou, 30 mil, alguma coisa, então, a maioria das bolsas que são disponíveis, em Micorish, se eu estou errado, são bolsas de insensão, de insensão desse 30 mil, então, você se torna a ser tratado como um cliente, e que faça que, se você consegue, pelo menos, essa bolsa, no visto de estudo, você tem direito a trabalhar, certo? Uns 20 horas. 20 horas por semana, e período integral no verão. Então, se, o caminho da maioria dos alunos, da ECO, as pessoas que vão estudar, que conseguem essa bolsa, com esses 20 horas de trabalho, eles conseguem trabalhar para se manter, para pagar o papel, para... Então, no meu caso, eu tinha minhas economias, que eu trabalhei uns 4 anos, 5 anos, em 2, 3 empregos, juntando tudo, para eu poder viver, então, quando eu cheguei aqui, eu trabalhava 20 horas por semana, às vezes menos, porque a carga horária de estudos é bem elevada, e, assim, me ajudava a pagar minhas contas, ajudava a pagar aluguel, pagar supermercado, telefone, mas eu tinha minhas economias que, quando eu precisava, eu tinha um backup para me deixar mais tranquilo, para eu poder pagar um mês ou outro, se eu tivesse que, talvez, trabalhar menos por causa dos estudos. Agora, você tocou num ponto, também, que eu queria falar contigo, é que chegar lá para estudar o quê? Composta aí, iupi, está ótimo, mas agora tem que estudar mesmo, e tem que estudar em francês, também? Então, pode me falar sobre isso, como foi? Foi muito pesado? Foi muito complicado? Foi muito difícil? Tá, então, o que as pessoas não pensam quando eles estão no Brasil? Todo mundo espera se preparar quando está próximo de chegar, de viajar, quando está próximo da partida, e é ao contrário, você tem que se preparar no dia 1, e começar a pensar quando você chegar no dia 10, que vai ser o dia que você vai embarcar, você tem que estar com o francês, bom, quando você chega para estudar aqui, pode ser assustador, eu lembro que quando eu saí da Ecole Quebec, eu estava em um nível intermediário e avançado, eu tinha feito o TCF, se não me engano, B2, B2, tudo estava ótimo, tal, mas quando você chega para estudar, é completamente diferente, né, o que ajuda de estudar na Ecole Quebec é que você está estudando com professores quebequenses, então, na hora que você chega para, para, num curso, você entende tudo, não tem nenhum problema, eles vão chegar com gírias, vão chegar com palavras mais coloquiais, você entende tudo, isso é ótimo, estudar na Ecole Quebec por causa disso, porque te dá essa base que um francês não tem, por exemplo, que alguém que estuda com o francês da França acaba tendo problemas de adaptação, mas, quando você chega para estudar, você tem que estar sério no seu projeto, porque é bem complicado, eu estou sendo honesto, bem assustador no começo, porque você tem que ter uma base muito boa, e quando você vem estudar na universidade, ou num CGP, ou no mestrado, o que pega para os brasileiros é a redação, a gente tem que redigir muito, e a sintaxe francesa não é a mesma da sintaxe brasileira, então, a gente tem sempre aquele, eu tinha muito esse problema no começo, que era assim, eu entendi o que você falou, mas a gente não fala desse jeito, porque a sintaxe não estava boa, então, assim, tem que investir bastante para compreender a sintaxe francesa, porque quando você chega aqui, vai ser exigido de você como um quebequense, lógico, assim, você quer ser tratado como um quebequense para as bolsas, mas não quer ser tratado como um quebequense para os estudos, é o que acontece com muita gente, e você tem que vir preparado para os dois, para ganhar a bolsa e para estudar bastante como um quebequense, então, assim, o francês é essencial, é primordial, ainda mais que quando você chegar num colégio, você vai ter uma carga horária mais elevada, e você vai precisar estudar literatura em francês, e estudar filosofia, ou seja, duas matérias que exigem reflexão, muita escrita, e você tem que ter uma boa sintaxe, né, então, assim, vale a pena investir bastante nos estudos, eu tinha estudado bastante, mas quando eu cheguei aqui, eu vi que ainda faltava um bom pedaço de estudos para fazer, porque quando você, uma coisa é você estudar para você se comunicar na rua, pedir informação, falar com as pessoas, outra coisa é você estudar para defender uma tese literária, então, é bem mais puxado nesse sentido, então, tem que se preparar, não, parece assustador, mas se você se prepara, vai super bem, assim, você tinha B2, que é fim do intermediário, C1, mesmo, início do passado, mais ou menos, é, a gente indica para os alunos, quem quer ir estudar, completar o C1, pelo menos, porque a parte escrita no C1 é muito mais focada, então, isso seria uma boa dica. É, mas o que é legal também para as pessoas saberem, para não se assustar, é, uma vez que você chega aqui, existe os CAFs, né, que é os Centros de Ajuda em Francês, se você tem dificuldade em Francês, Centro de Ajuda em Matemática, se você tem dificuldade em Matemática, em Biologia, Química, seja qual for sua área, e digamos que falta um pouco de base para você continuar seguindo o seu curso, você pode se inscrever em cursos suplementares que são gratuitos, você só chega, se inscreve, e tem aulas de acordo com o seu horário, você ajusta as aulas, e você vai ter só aulas de francês, então eu passei os três anos da minha graduação fazendo o Centro de Ajuda em Francês para ajudar a minha escrita, porque quando eu cheguei aqui foi aí que eu descobri que o problema na sintaxe era um pouco maior, eu precisava disso para poder passar nos, escrever, né, porque aqui você tem bastante exame dissertativo, e se você tem, aqui você tem exame dissertativo, e é avaliado duas coisas, primeiro, o conteúdo da prova, depois os seus erros em francês, então às vezes assim, o que as pessoas não pensam é, você pode passar tirando dez na prova, mas se você cometer, você está cheio de erro, eles vão tirando ponto pelos seus erros em francês, então, assim, você tem que escrever bem, eles priorizam uma boa escrita da língua, e tem que se preparar para esse tipo de coisa, e os centros de ajuda, eles estão lá para te dar a base, do BABAR até o nível avançado, para poder te ajudar a passar nos seus cursos, a passar, e ter uma melhor integração também, então, isso me ajudou muito, me ajudou muito, foi o divisor de águas também, na hora que eu estava fazendo os estudos, porque eu passei a escrever melhor, e aí tudo fica mais fácil depois, você entende melhor, para você ler os livros, para fazer os cursos de literatura, defender suas teses, então, é bem mais simples. Wagner, a gente está vendo que você está em um apartamento lindo também, então, dá para ver que deu certo, você não estudou, mas conseguiu um trabalho, fala agora da sua trajetória, depois dos estudos, o que você faça hoje, qual é o seu trabalho, qual é a sua vida, você mora em Montreal, enfim. Então, eu moro, hoje eu, se eu falo um pouco depois dos meus estudos, eu comecei em gestão de projetos, no meu caso, explicando de novo, era uma carreira, e é uma área que está em muita demanda aqui, então, o que acontecia? quando você termina, eles fazem uns eventos de graduação, que é uma espécie de gala, e nesse gala são só as empresas que são convidadas para ver os alunos que terminaram os cursos, né, e aí, é uma espécie de resultado, né, que você encontra profissionais e proprietários de empresa, e você já sai de lá com o emprego, então, quando eu terminei meu CGF, já tinha um estágio, porque eu conheci, meus professores me apresentaram para dois proprietários de empresa, na época, e aí, eles já me deram um estágio, eu fiz um estágio de três meses, depois desses três meses acabou virando um ano de emprego, e foi na área de gestão de projetos também, eu trabalhava numa empresa que fazia logística para peças de avião, e eu fiz um ano lá, depois disso, eu acabei indo para uma outra empresa em gestão financeira, que faz gestão de ativos financeiros, e eu continuei na área de, na minha área de gestão de projetos em comunicação gráfica, mas no marketing, e agora, hoje, eu trabalho como especialista digital em marketing na Bolsa de Valores, então, eu meio que fiz uma carreira na área financeira e gestão de projetos, que é totalmente ligado com o que eu estudei, então, assim, é uma trajetória impressionante, né, porque você vai subindo, o salário vai subindo, a gente fica feliz também, né, então, isso é incrível, né, então, você não se arrepende de nada? Não, não, não me arrependo, e assim, quando eu cheguei aqui, eu fiquei por um tempo bravo comigo, porque que eu não fiz isso antes, sabe, é lógico, vamos ser sinceros, nem tudo é mara de rosas, eu tive minhas dificuldades na escola, que eu tive que passar por elas, você tem dificuldades quando você chega no emprego também, você não conhece todos os termos, falar em inglês, falar em francês o tempo inteiro, pode ser, às vezes, me mexe na cabeça, assim, se confunde, mas, assim, eu passei por todas essas etapas, e é um investimento que você faz em você, então, assim, eu não me arrependo em nenhum minuto, assim, do que eu fiz, eu recomendo para todo mundo que tem realmente um projeto de mudança de vida, e que é arregaçar as mangas, para fazer, estar disposto a fazer o esforço de um projeto de vida de imigração, e pode dar muito certo se você está realmente afim de trabalhar para fazer dar certo, acho que é a mensagem, né, não adianta você querer mudar para cá sem fazer esforço, você vai precisar aprender, você vai precisar dar dedicação para a língua, você vai precisar se comunicar melhor, você vai precisar, mesmo na sua área, aprender um pouco, começar um pouco mais baixo, e vai subindo devagarinho até você chegar e mostrar que você tem competência para algo mais, e eles te dão oportunidade para mostrar isso, na área corporativa você tem muito mais chances também de mostrar o seu trabalho, eles são muito abertos aos brasileiros, porque brasileiros têm fama muito boa de ser trabalhadores, trazer uma boa energia, todo mundo gosta de trabalhar com brasileiro, e a gente está sempre fazendo todo mundo rir e rindo com ele, né, é um pouco da nossa na nossa reputação de brasileiro, e isso vale a pena, então, assim, se você trabalha, eu acho que o fundamental em tudo isso é a comunicação, porque para você conseguir uma boa vaga de emprego, você tem que fazer uma boa entrevista, para você fazer uma boa entrevista, você tem que se preparar, então, e para você se preparar, você tem que falar bem a língua, e aí volta, se você fala bem a língua, significa que você estudou bem, se você estudou bem, significa que você passou para e cola em Quebec, e aí cola em Quebec te deu a tua base, entendeu? Então, assim, é tudo um investimento que você faz, para lá no futuro você colher, faz sete anos que eu moro aqui, então, assim, eu precisei investir em mim, eu precisei investir nos meus problemas, por exemplo, eu tinha no começo problemas de tanto falar francês, meu inglês enferrujou, então, eu precisei voltar para a escola para trabalhar um pouco o inglês e melhorar o inglês para eu chegar um pouco no nível do francês e falar os dois bem e ficar mais à vontade para falar, porque quando você chega para dirigir uma reunião em inglês, e você só tem francês na cabeça, só vem francês, mas tem que se virar, né? Então, assim, tem que estar sempre investindo nos estudos, é o sucesso de qualquer pessoa que chega aqui e é lógico que algumas carreiras você vai ser tratado como rei, né? Como TI, enfermagem, né? Se você não é dessas duas carreiras, você vai ter que arregaçar as mangas e trabalhar bastante. E você tocou nisso e eu acho que é um ponto bem importante porque a gente veja muitas pessoas interessadas pelo Quebec, que entra em o que vai para o Quebec, que vão tentar alguma coisa, e lá depois, ah, mas o Canadá tudo isso me tira, o Quebec tudo isso me tira, tem que trabalhar, eu sempre falo, eu me mudei para o Brasil 10 anos atrás e eu nunca fui contratado no Brasil, eu tive que me virar e criar a minha coisa. Você fez o caminho contrário e se virou, botou as energias, mas tudo isso brasileiro é tudo é possível e no que me parece que tem mais incentivos e mais ajuda para fazer isso, mas tem uma parte que vem de nós, que é... Exato, vem de você primeiro a sua garra de querer fazer a coisa acontecer, por exemplo, eu nunca consegui nada na minha vida sem pedir, então assim, eu tive que pedir bolsa, depois eu tive que pedir emprego, sabe, quando você chega na fase de buscar emprego aqui, tem muita gente que assusta e fala, ah, mas buscar um emprego é um emprego em si? Sim, é um emprego em si, porque você está concorrendo com a gente do mundo inteiro, então você precisa se dedicar e colocar o seu currículo na frente dos outros, existem maneiras também, mas você tem que ter investido em você primeiro, tem que ter garra para tentar, para fazer da sua carreira e da sua vida que é algo de sucesso, então tem que se dedicar. Sim. E agora, você tocou também nesse ponto que é bom que os quebequenses gostam muito dos brasileiros e é verdade, eu acho que nós temos culturas parecidas, eu acho que tem uma coisa que funciona muito bem, para mim, eu fiz o que é meu contrário, eu amo brasileiros, eu acho que as pessoas gostam de mim também, tem alguma coisa em comum. Aham, sim. O que você pode falar sobre justamente os quebequenses em relação aos imigrantes, porque a gente escuta, eles são racistas, eles não... Bom, tudo isso é verdade, qual é a sua experiência como os quebequenses mesmo? Certo, então, a minha experiência, eu vou ser bem sincero, e eu volto sempre na mesma tecla, porque é ela que muda tudo, é a comunicação, sabe? Se você fala bem, se você se exprime bem, se você tem uma boa compreensão da língua, eles te adotam como um quebequense, na verdade, assim, eles são muito abertos a imigrantes, eles são muito abertos a branco, negro, amarelo, e aí vai. O quebequense, em geral, ele é acolhedor como um brasileiro, então, você tem essa proximidade que os brasileiros têm um com o outro, com os quebequenses também, e é fácil de fazer amigos quebequenses se você se abrir a fazer amigos quebequenses, certo? Então, assim, as minhas experiências como uma pessoa que migrou para cá sempre foram boas, eu nunca tive nenhum tipo de pessoal apontando o dedo ou trazendo ah, ele é brasileiro, ah, ele é negro, ah, ele é isso, ele é aquilo, nunca tive isso, porque se você se comunica bem, que sai de você a sua personalidade, certo? Então, se você tem uma boa personalidade para oferecer às pessoas, lógico que todo mundo acolhe, né? E, assim, no ambiente de trabalho, tanto no ambiente de trabalho, mas como fora do ambiente de trabalho, é sempre uma ótima recepção, eu tive boas experiências até agora, assim, eu nunca tive problema nenhum com com relação à cultura aqui, como é que eles te recebem, né? Então, eu só tenho coisas boas para falar, porque a minha experiência foi boa, mas, assim, você tem que também se colocar numa posição onde você é aceito por quem você é também, né? Não sei se isso responde à pergunta, mas, assim, você tem que ter uma, tem gente que é que é chato e ponto, então, assim, não é porque você é imigrante, é porque você é chato, não é o francês que faz você ser rejeitado ou não. Então, falando em francês ou português, tem gente que é chata, então, você sabe. E falar dos valores, um pouco, a gente vai terminar com isso, dos valores dessa cidade quebequense, bom, aqui no Brasil ainda tem essas classes, essa visão das classes entre si, o que bem que é completamente diferente, temos aqui pessoas de diferentes classes que acham que por que que eles, por fato de ser aqui no Brasil numa certa classe que o tapete vermelho vai se dizer olá lá, chega... E não é isso mesmo. Não. Então, é um pouco complicado para essas pessoas que têm uma mentalidade um pouco de eu sou classe média no Brasil e eu quero ter uma vida de classe média no Canadá. Aqui, todo mundo é igual, todo mundo é classe média. Então, não tem como você querer pegar o seu tapete vermelho do Brasil e trazer para cá e desenrolar ele aqui e achar que vai ser a mesma coisa. Não é a mesma coisa, todo mundo é tratado igual. Todas as pessoas são aceitas nas diferenças delas, né? Então, assim, é importante deixar esses, essas ideias, né, de segregação no Brasil porque aqui não funciona. Não funciona mesmo, assim, né? Todo mundo é tratado da mesma maneira, da mesma, com o mesmo respeito e a mesma igualdade, né? Homens e mulheres também. Então, é legal pensar que, por exemplo, se no Brasil você andava de carro blindado e que você tinha uma vida de luxo, aqui sua vida vai ser mais simples. Mas se você escolheu de migrar, aceite isso, porque se você tá querendo vir aqui pra andar de carro blindado e tapete vermelho, as pessoas não fazem isso aqui, né? E mesmo porque é mais seguro, então você não precisa de carro blindado. Então, tem esse tipo de diferença, assim. Eu venho, por exemplo, do Brasil, de Osasco, eu venho de subúrbio, eu venho de uma família simples e cheguei aqui e eu tô vivendo algo completamente diferente na minha vida, eu tô tendo uma evolução muito boa, que, por exemplo, às vezes eu vou ver pessoas que no Brasil eram classe média ou viviam num padrão de vida mais elevado, que chegam aqui e tem muitas dificuldades, mas essas dificuldades é porque a pessoa quer trazer a vida que ela tinha no Brasil pra cá. E quando você muda pra cá, você tem que descobrir que começa do zero, você é um bebê, ninguém te conhece, só que você é um bebê adulto, e você tem que fazer, provar a sua capacidade do zero, né, então, assim, é isso que tem que ter, a mentalidade que vocês tem que vir pra cá, na verdade, né, que faz toda a diferença também, né, porque não adianta querer discriminar A, B ou C, porque não faz parte da sua classe, aqui não existe isso, todo mundo vai ser tratado igual. Palavra-chave que sempre volta é um recomeço, foi um recomeço pra mim aqui no Brasil, eu não era minha, eu era famoso na televisão, jornalista, ninguém me conhece, tem que recomeçar, mas a escolha de uma nova vida vem com isso, vem com isso, e depois as oportunidades são lá. Exatamente, é fundamental, é fundamental falar bem, é fundamental investir na língua, porque é isso que te abre portas, né, é isso que te abre portas. Aqui tem a Chambre de Comer de Moel, que é uma empresa que tá aqui pra ajudar outras empresas a contratar imigrantes, então, eles têm programas que ajudam as empresas com pagando salário, fazendo resultage, é uma palavra que não me vem mais em português, mas... networking. Networking, isso, e assim, tem muita... As empresas aqui, eles têm programas pra incentivar a imigração, às vezes tem pessoas que falam assim, eu não consigo fazer os meus três meses de experiência, de trabalho pra entrar na minha área, eu nunca fiz isso, porque eu nunca precisei fazer isso, eu fui direto pra minha área, e os meus três meses de experiência que o pessoal fala de trabalho, eu fiz na minha área, então assim, mas porque você se comunica, você fala com as pessoas, você tem um... Você sabe se vender também, porque a partir do momento que você chega aqui, você recomeçou do zero e você tem que vender seu peixe, então você tem que vender no que você é bom, e eles compram, lógico, e nessa tem empresas que têm programas realmente que ajudam as empresas a correr atrás de imigrantes pra ter a primeira experiência, imigrantes com situação A, B, C que precisam de ajuda, e eles incentivam as empresas, tem programas, tem um monte de programas do governo que incentivam as empresas pra contratar imigrantes, então assim, oportunidade tem de sobra, então é só você saber correr atrás essas oportunidades e ter a mentalidade de pensar que eu tô começando do zero, eu preciso começar em qualquer lugar e, assim, ou na minha área, por exemplo, em algo que me dê uma base pra começar a crescer, né, e é natural, o processo é natural, mas você tem que correr atrás, né. Wagner, muito obrigado mesmo, muito obrigado pela presença, e fica bem, lá é o verão agora, depois da Covid, então tenta aproveitar um pouco essa nova liberdade. Sim, limitada, né. Limitada. Sim, sim. Então, muito obrigado de novo e grande abraço. Eu agradeço enormemente o tempo que vocês me deram pra poder falar um pouco e dividir com vocês, né, todas essas informações. Se eu puder falar, eu tô criando um canal pra explicar com mais detalhes essas informações no YouTube, então, se as pessoas tiverem interesse, a gente vai bater num papo por lá também, sobre chamar o Wagner no YouTube, que aí vai ter alguns vídeos falando disso, e vamos... Tá aparecendo... Eu queria falar, porque o Wagner também gravou um vídeo no canal dele, que é muito legal assistir também, então tá aparecendo aqui embaixo da tela, assiste, vale a pena. E aí a gente vai batendo um papo por lá e, né, essa história... Eu acho que eu sou um exemplo de um caso que pode ter dado certo, né, o que deu certo. Então, assim, se eu puder inspirar outras pessoas a continuar correndo atrás dos sonhos delas pra fazer o projeto de imigração e dar certo, né, se eu puder ajudar com inspiração e informação, né, vamos pra cima. E aí, Ecole Quebec tá aí pra ajudar no francês, então, estudem muito francês. Estudar com quebequenses muda muito quando você chega aqui, ainda mais na comunicação, ao ponto que, só pra dar uma última informação, hoje as pessoas pensam que eu sou quebequense. Então, pelo nível de francês que eu falo, então, assim, estudem, Ecole Quebec vai ajudar bastante na integração aqui. Nossa, isso me emociona, se eu sou quebequense, eu sei quebequense que você conseguiu e a gente fez nosso trabalho. É. Foi isso aí. Tá bom, meu querido, um grande abraço e até a próxima. Abração, abração a todos, até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.